olha só que da hora o sauropode teve um novo remodelo então bora lá E aí E aí E aí Vai deixando seu like e se inscrevendo tchau pessoal muito obrigado por assistir este belo vídeo silencioso falou e fui para tira que vou cair lá tira tira que vou cair lá